Consoante a Lei Complementar Estadual 06-97, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Ceará, é correto afirmar que concluída a instrução, o presidente, de ofício, por proposta de qualquer membro da comissão ou a requerimento do indiciado, no prazo de 10 dias, poderá, quando necessário, determinar sejam complementadas as provas e sanadas eventuais falhas e, a seguir, mandará dar vista dos autos ao indiciado, em igual prazo, para oferecer suas razões finais de defesa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 146. Concluída a instrução, o presidente, de ofício, por proposta de, qualquer membro da comissão ou a requerimento do indiciado, no prazo de 5 dias, poderá, quando necessário, determinar sejam complementadas as provas e, sanadas eventuais falhas e, a seguir, mandará dar vista dos autos ao indiciado, em igual prazo, para oferecer suas razões finais de defesa.